FAKE LOVE, NO LOVE, YOU GET THE SLUGS, EVFOR GUSTO, YOUR LUCK MOE, I DIDN'T KNOW UNTIL I WAS DRUNK THOUGH, YOU WEEK, CATS AND BLADE OUT, GET ROBBED AND LAYED OUT, CAN'T BE NO TURN SNI-CH Aonde? Tô dentro da delegacia, viu? Do lado de fora. Tô indo na parceira aí do lado. Nossa, como é que pode a delegacia? Não tem mais nada lá. Cara, meu celular tá muito quieto, velho. Vai, viado! Você é besta, hein, mano? Tira essa porra, viado. Como atirar até uma chave? Cara, você é besta, meu mano. É um cuzão, velho, velho. Tá fazendo nada. Tu quer se mexendo que ele solta. Solta não, cuzão. Não solta mais. Solta sim. Tem uma chave nessa porra. Tem uma chave nessa porra. Tem uma chave nessa porra. Solta não, cuzão. Tem uma chave nessa porra. Nossa, que merda, por que cê deitou? 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 Que merda, por que cê?